Beleza galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Deus está no comando, vai tudo bem, a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 37, versículo 5 Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, amém? Então meus queridos e amados irmãos, nós estamos saindo aqui do posto Atalaia, posto Atalaia aqui, chegando no Uba Uba Depois de distância, né? Desde já quero mandar um forte abraço para a Pernambucana, Sônia da Barraca, lá na Orla e Atalaia Gente boa da melhor qualidade, bom atendimento lá no quiosque dela, né? Que eu esqueci do nome, rapaz, estou tentando lembrar, mas um forte abraço aí, Sônia De minha esposa, meu filho, a gente faz lanche aí, fez e faz, ganhei mais uma nova escrita no canal Forte abraço aí, Sônia Sônia Pernambucana, de gente boa da melhor qualidade, galera aí, bom atendimento, tô esquecido, rapaz, o nome É não sei o que das coxinhas Mas é bom, a comida é boa, lanche bom, suco, picolé, geladinho, né? Solvete Tudo qualificado, chique, matanizado aí Na barraca da Sônia A nova escrita do canal Beleza, Sônia? Um forte abraço Deus abençoe o bom negócio com as vendas Festa noite de domingo Tarde noite de domingo Pois nós não vamos aí porque estamos viajando Estão viajando Estão viajando Ideal Pois é, galera, são completamente 17 horas e 31 minutos no horário de Brasília Vamos por acar, né? Mostrando a BR-101 A segunda BR maior do nosso país Que liga norte a sul Beleza, galera? Beleza, galera Beleza, galera E aí Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitas barraquinhas de flutas Aí a nossa retaguarda À direita e à esquerda CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Agora vem a RF aqui. Cristo de Mápolos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.